Hey galerinha super, aqui é a Mistura Tubicens, estamos de volta com o T-Sins 4 com a série Not So Berry E no episódio anterior eu mostrei pra vocês qual casa foi escolhida Então se vocês não assistiram o episódio passado, assistam, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem E antes de mais nada, não se esqueçam de deixar seu like pra me ajudar, compartilhem esse vídeo com todo mundo E me sigam nas redes sociais, estão todos aqui na descrição do vídeo e ativem o sininho Então meus amores, nós estamos na segunda-feira, as meninas já foram pra escola Coloquei elas pra estudarem duro e eu fiz o que vocês falaram, né, pra gente ir melhorando mecânica Porque ela precisa disso pra poder subir de nível no trabalho Então eu consertei tudo que eu conseguia, tá? Essa pia aqui tá bugada, eu não consigo consertar, na verdade é como se ela não conseguisse chegar perto pra consertar Provavelmente é por causa dessa luz, né, mas então eu deixei sem consertar Mas eu consertei a geladeira Essa pia aqui quebrou, eu consertei também Deixa eu ver o que mais Na parte de cima tinha bastante coisa quebrada Eu consertei a privada Consertei uma pia aqui E eu vou até pegar, vasculhar peças pra gente conseguir peças de aprimoramento, né E deixar guardado no inventário Eu coloquei com você? Sim Venha É, tá, bugadíssimo isso daqui E o restante... Não, tá, sumiu tudo Ah não, veio pra esse lado, beleza Então eu vou jogar aqui no lixo E hoje, meus amores Vai ser o dia em que nós vamos vender a confeitaria, tá? Como vocês sabem, eles estão com dívidas E nós temos que vender a confeitaria para ajudar nessas dívidas, né E a próxima parte de ajuda vai ser vendendo a casa Que a gente vai vender no domingo que vem, tá? Então só semana que vem Então o que eu vou fazer? Eu vou levar ela até lá As plantinhas, elas são de outono e primavera, né Então não adianta nada, não dá nem... Ah, dá pra regar sim Depois quando a minha chega da escola Eu vou fazer ela regar ali Então nós vamos diretamente pra confeitaria, tá? Eu vou levar ela Vou levar o Duane junto Porque é um momento um pouco triste, né A gente vai ter que vender, construir Demorou um pouquinho pra mostrar pra vocês Então foi um esforço deles, né Mas é a vida Bom, então vamos vir pra cá Cadê o Duane? Duane não está trabalhando Então vamos lá Bom, gente, já chegamos aqui na confeitaria Deixa eu fechar ela e subir inteira Pra gente relembrar, né Dos velhos tempos que a gente veio trabalhar aqui E a gente até mora na parte de cima, né Com as bebês Então tá assim Eu vou ver se tem algum pertence da gente Antes de vender, tá? Eu acho que eu vou pegar este daqui pra elas Colocar tudo no inventário Deixa eu ver o que mais No quarto das bebês nada Caso tenha alguma foto Eu não lembro se eu coloquei fotos aqui Mas pelo visto não Tá aqui o banheiro Tinha até o troninho delas Que saudade delas bebês Agora já são adolescentes Prestes a virarem adultas Olha o tanto de bola de pelo que tem espalhado por aqui Deixa eu descer e olhar na parte de baixo Todos os painéis aqui estão quebrados Ah, eu acho que é porque eu tô fechada, né Quando tá quebrado ele fica assim, ó Parece que tá queimado mesmo Tá Não tenho nada Nada que eu possa ficar comigo, né Poderia ficar com a máquina de cupcake Mas a nossa futura casa vai ser pequena Então não vai ter onde colocar, né Então eu vou deixar sem qualquer coisa Depois a gente junta dinheiro e compra outra Máquina de cupcake, tá? Não confeitaria É, deixa eu fechar aqui E vamos finalmente vender a loja, tá? Tem essa opção aqui E eu vou colocar Vem junto, do N Desce Desce e fica aqui comigo Ia fazer um churrasquinho lá Mas não vai não Ela tá envergonhada por quê? Ah tá, por causa da placa de neon E você vem pra cá também Está na hora de vendermos A confeitaria Que triste, né Aurora? Bom gente, então chegou o grande momento, tá? Nós vamos vender Vai me dar 87 mil, tá vendo? Por isso que a gente tem que vender a casa também Porque esse valor é muito pouco Com a confirmação O dinheiro da loja O valor do lote Serão depositados no dinheiro da família e grupo Se o dinheiro da loja estiver negativo Ele será descontado do valor do lote Para pagar a dívida A família Barra grupo Receberá 87 mil 366 Com esta venda Então é isso Vamos aceitar Bom gente Já chegamos em casa O Duane Ele chegou Mas já vai trabalhar, tá? Antes dela ir Comer alguma coisa As meninas também voltaram da escola E convidou o Oliver Pra vir de novo, né? Eu deixei ele vir Antes a gente vai pagar a conta, tá? Antes nós vamos pagar as nossas contas Inclusive Um pedaço Uma quantia, né? Pro banco Que a gente tava devendo Então eu vou trazer ela aqui E vou fazer ela pagar, tá? Então a gente vai fazer isso agora Então agora é só esperar a Alice vir até A Alice, ó Porque a Alice tá me ligando A Aurora vem pagar Eu vou cancelar isso daqui Bom gente Contas pagas E agora nós temos 5.700 simoleons, tá? Ela tá com fome Eu vou deixar ela comer Deixa eu ver as meninas A Mia tá com fome também Não sei se elas já fez Todo mundo chegou com fome em casa A Mia vai comer agora E você, Mila? Também tá com fome Então vem comer Eu tenho que convidar o menino pra entrar, né? Vem pegar sobras E vamos convidar o menino pra entrar E eu vou dar mais uma olhada, tá? Todo final de episódio A gente vai dar uma olhada Pra ver se chegou alguma Se a gente encontrou mais algum novo correspondente, tá? Você já comeu? Então vamos lá Vamos olhar O Oliver tá de casa, né? Vou dar um beijinho nele Aproveitar que ele tá aqui É romântico Beijar Aí depois a gente vem aqui E... Socializar-se Dá pra pedir o cartão postal já pra alguém A gente vai pedir E depois vamos tentar encontrar Um correspondente novamente, tá? Vai, lava logo essa louça Cadê você? Tá lavando onde? Aqui Na lavanderia Vamos lá Vamos falar com ele Quer dizer Dá um beijo, né? Dá um beijinho nele Isso Agora vamos lá Ver se... Pedir, né? Vamos escrever uma carta Pra me mandarem Um cartão postal A votação Já começou Deixa eu ver Começou ou acabou? Tá encerrada Tá, já pedi o cartão postal Vou verificar Correspondentes, né? Vamos ver se alguém me respondeu Espero que sim Espero muito que sim Ai Aí a gente já escreve outra carta E assim, vai Parece que eu tenho um novo correspondente De Little Haven E o que é isso? Ah, também recebi Um pedido de amizade Que maneiro Deixa eu Me comunicar com essa pessoa É... Calma aí Olha Nossa, dá pra eu escrever Carta pra todo mundo Eu não sei se eu já escrevi Eu acho que pra Isla do Paradiso Eu já escrevi Vou escrever aqui Pra Bridget Port Aí a gente vem E escreve Para Little Haven Que apareceu agora Vai rapidinho Vamos escrever Carta pra todo mundo E deixa eu ver Deixa eu ver se já apareceu Pra gente encontrar Um novo correspondente Porque daí A gente já entra em Contrato Já, já apareceu Já entra em contato Com outra pessoa, né? É... Pedir cartão postal Ainda tô aguardando a resposta E eu vou encontrar Um novo correspondente aqui Tá, ela publicou Só deixa eu dar mais uma olhada aqui Pedir cartão postal Primeiro de Bridget Port E depois a gente pede De Little Haven Já vamos pedir agora Senão Não quero me esquecer, né? É... Aurora identificou O picão verde O novo tipo de peixe Avistado em certos pontos de pesca Hum... Vamos ter um ponto de pesca Atrás de nossa casa Isso vai ser muito legal Tá, acelera aí Pronto A gente pediu Pediu Novos cartões postais, né? Eu espero que eles nos mandem Ah, é o bichinho da poeira? É a primeira vez Que a minha casa fica suja E eu não tinha visto O bichinho da poeira ainda Então vamos alimentar O bichinho da poeira Que parece mais um coelhinho Ai, que bonitinho Gente Eu não vou limpar mais minha casa Olha Tem que tirar a minha foto É muito fofo Tá, eu vou criar uma amizade Com esse bicho da poeira Ah, eu tenho que criar logo, né? Eu não consigo levar ele comigo Ai, que bonitinho Gente Ele pula Meu Deus Não tenho coragem de pisar Pedir para a bolinha de poeira Procurar itens valiosos Procura, por favor Que eu vou precisar de dinheiro No meu inventário, né? Porque eu tô guardando Umas coisas aqui no inventário Que eu posso vender Na próxima casa, né? Então Se ele encontrar as coisas Eu coloco no meu inventário Pra gente vender E poder comprar uma casa Quando for a época Dela se mudar O que ele conseguiu? É Não achou Uma bolada Mas se deparou Com alguns simoleons Que estavam escondidos Sob a poeira E bagunça Três simoleons Foram acrescentados A sua família e grupo Gente Eu não consigo mexer nele Ele tá neutro Tá tão fofo Meu Deus Que coisinha fofa Vou tirar foto dele de lado Assim Que é muito Por que você tá virando? Coisinha gorda Ai, coisa linda Vou colocar aqui Pra ela fazer a lição de casa E também Pra irmã dela Fazer a lição de casa Tô ficando rouca Quero todo mundo Fazendo a lição Deixa eu ver Se ela tem algum sentimento Por ele Cuidadora de bolinha De poeira Ao alimentar E afagar Uma bolinha De poeira Mia está deixando Suas amizades Poerentas Felizes Elas continuam Sendo um amontoado De poeira Fiapos Cabelos E restos unidos Pela eletricidade Estática E por mágica Mas sem elas O lar de Mia Não seria tão aconchegante Alguém mora aqui Uma fina camada De poeira Reforça o toque de vida E aconchegante Da casa de Mia Não está limpo Nem sujo E sim Na medida certa Este ambiente natural E doméstico Ajudará os sims A se sentirem confortáveis Uns com os outros Desenvolverem relacionamentos Se divertirem E prover As necessidades sociais Se fosse assim Eu teria dó De limpar Sério Que bom que Não é bonitinho assim Porque eu limpo Bastante aqui Então Imagina que dó Que seria Tirar uma poeirinha Dessa Graças a Deus Não é assim Na vida real Só no jogo Deixa eu acelerar aqui Mas então é isso Meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse episódio E até o próximo vídeo Até amanhã Tchau 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 Tchau